Bom dia a todos, veja só aqui a roça do Sarmacedo, do Jimum né, como tá bonito ó, primeiramente quero agradecer a Deus por mais um vídeo né, feito aqui na roça do Sarmacedo, veja só o Jimum que já tem ó, olha que coisa bonita né, tem muitas vingas aqui no Jimum do Sarmacedo né, veja só, tem Siriguela, Siriguela em cima, Siriguela no chão ó, veja só como tá essas galhas aí ó, de Siriguela madura ó, veja só que fartura aqui no Sarmacedo ó, olha o chão como tá ó, de Siriguela né, veja só o Jimum ó, veja só o tamanho das vingas de Jimum ó, veja só, aqui no Sarmacedo ainda tem faxina de vara né, é uma raridade aí, você encontra maceica de faxina aqui no Cariri, se tem no outro canto eu não conheço né, conheço aqui, pois é, obrigado a todos e curtam o canal do Sarmacedo, no Caralho e no Youtube né, essa é a sua roça do Jimum, mais uma vez no canal né, obrigado a todos, Carnaúma Missão Velha, Ceará Brasil Vivo